E tamo de volta com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, aqui com o Lubu, galera. Seguinte, eu vou passar o turno aqui sem perder muito tempo, a gente chegou aqui nas últimas fronteiras do Liu Biao. É, velho safado. Ele tem mais algumas províncias aqui, ele tem uma, duas, três, quatro pra gente destruir aqui, velho. Vai ser chato destruir esse velho, mas a gente vai acabar com ele, beleza? Beleza? Vambora, galera. Deixa eu ver as missões aqui. Derrotar Yuan Shao, derrotar Yuan Shu. Cara, acho que eu vou atrás do Yuan Shu, na moral. Depois que eu derrotar... Ou eu vou atrás do Li Ju, que é esse traidor aqui. Talvez, eu não sei, tô pensando, quem sabe, né? Vamos só passar o turno aqui. Pacto de não agressão com o Liu Bei? Olha, eu vou aceitar porque eu tô longe. Hoje em dia, eu vou dar a oportunidade. Lei de Zuron confederou, beleza. Ah, os caras tão meio que confederando aqui, né? É, deixa eles confederarem, eles não dão conta de me enfrentar, não. Ganhei um cavalinho novo, puro sangue. Deixa eu ver aqui um negócio. Esse aqui já tem. Opa! Esse aqui é melhor. Esse aqui é melhor pra ele. Cadê o exército de Minha Filha? Eu vou tomar a fazenda do cara aqui. Eu acho que por aqui a gente consegue chegar lá mais fácil. Um turno? Será que consigo marchar? Vamos lá. Eu acho que em um... No próximo turno, a gente toma essa fazenda aqui. Enquanto isso, com o Yubu, cara... Olha isso aqui, velho. O Liu Biao, ele tem essa passagem aqui protegida. Porém... Olha o caminho, tá ligado? Como é que é ruim, cara, esse caminho. Vamos lá pra frente. É um trajeto... Ah, tem um maluco bem aqui, né, defendendo. É um trajeto bem ruim passar por aqui. Essa mulher aqui precisa de... De trabalho. Senão ela vai surtar, né? Deixa eu pegar... Eu vou pegar... Como é que é? Mais amizade com ela. Ah, ela era a esposa do Liu Biao, velho. Vou inspirar lealdade nela. Pronto. Gastei um impulso aqui. Inspirei lealdade na desgraçada. Vamos só passar o turno de novo pra gente tomar esse lugar aqui no próximo turno. Aqui a gente pode dar upgrade em mais coisa de indústria, né? Renda de comércio de indústria. Trabalho. Deixa eu ver. Ou a gente pode fazer comida. Comida vai ser ruim, né? Cobrança de impostos. Cara... Vou guardar uma grana pra fazer ordem pública aqui. Que vai dar merda essa cidade aqui. Se a gente não fizer ordem pública. Vamos passar. Pacto de não agressão com Yuan Shu? Não, cara. Eu vou te atacar. Ok. Mova Juli para... Uai. Eu ganhei uma missão. Eu ganhei a missão de mover ela pra lá. Tá, daqui a pouco eu movo, cara. Essa fazenda é minha. Vitória pírrica. Cara, não vou lutar não. Vou delegar. Tem problema não. Nossa, o mar... O marido dela matou um montão, cara. Beleza. É minha fazenda. Acabou. Eu poderia devastar a fazenda pra ganhar impulso. Pra bufar o resto da facção, né? Mas não vale a pena, não. Eu vou vir pra cá, pra essa cidade aqui agora. Vou expandir pra cá. Ou eu venho pra cá, né? Que é essa missãozinha aqui. Cadê? Um cara, o pôr de nível. O gal, o gal, blá, 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 o pôr de nível. Tá bom. Vamos pegar esse talento aqui. Quem mais o pôr de nível? O cara tá no exército da minha filha, né? Isso aqui não. Vou pegar isso aqui de cima. Pronto. A mulher ainda tá puta comigo. A mulher do Liu Bial, cara. Vamos dar um título pra ela? Pra ela deixar de querer... Pronto. O foda é o salário agora, né? Que vai ficar ruim. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Vamos tomar aqui os lugares aqui. E as folhas vão voltar... Vão voltar a ser tranquila. Vitória incontestável. Vamos ter que esperar um turno aqui nesse cerco aqui. Eu não vou lutar essa batalha de gate aqui de portão. Porque não tem mais nenhum comandante aqui pra defender. Então não vale a pena. Vai ser uma batalha desnecessária. Incontestável também, né? Não tem por que lutar. Nossa, o território do cara é gigantesco, velho. Do vassalo do Liu Bial, cara. Agora que eu tô vendo, cara. Eu vou ter que tomar essa cidade aqui. Eu não tenho escolha. Deixa eu ver o tempo que eu tenho pra fazer a missão de... Hum... Eu vou ganhar graça ali. Seria bom eu ir pra lá, velho. Ó o Yuan Shu, mano. Todo mundo odeia o Yuan Shu. Ele é... É inimigo dos Han. Então eu posso atacar ele pra ganhar bônus, né? Seria interessante eu atacar ele. Mas primeiro eu vou dominar o que eu tenho que dominar aqui. Já que eu ganhei grana... Vamos fazer a ordem pública aqui. A grana dos combates é o que tá fazendo a gente... Se segurar bastante, né? Vamos ver se eu posso fazer trade com alguém. Não. O trade é com o meu opon... É com o meu inimigo, cara. O cara que me odeia. Criar vassalo. Será que o Liu Bial aceita ser meu vassalo? Não aceita. O Sansei não aceita. Ó. Esse cara aceita virar meu vassalo. Deixa eu ver aqui. Negociar acordo. Ele quer... Ele vai me pagar... E eu vou dar autonomia pra ele? Vamos vassalar ele? E o Yuan Shu vai ficar puto. Ok, faz parte com o Xixi. Ok, conseguimos. Mais um vassalo, galera. Mais uma fonte de renda. GG. Cadê meu novo vassalo? Não apareceu ainda, não? Tá longe ele. Não apareceu ainda o... O personagem. Caramba, tamo indo bem, cara. Vamos resolver a ordem pública desse lugar aqui. Vamos terminar essa obra aqui. Vamos dar upgrade. Pronto. GG. Vamos passar o turno. Contrato mercenário contra Li Ju. Depois, depois. Ok. Nossa, doença, mano. Tá de brincadeira, né? Do nada, doença. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue mais dinheiro. Que é importante. De novo, ó. Renda de campesinato. Dá pra conseguir de novo. Vamos pegar de novo o bônus. Vamos pegar a ordem pública em toda a facção. Aí a gente vai fazer isso aqui agora. Pronto. A gente aumenta a alíquota em geral. GG. Desse jeito a gente sobrevive mais um tempinho. O cara não veio atacar a gente, não. Ele ficou ali parado do outro lado. É meu portão. Beleza. Os portões são meus. Eu tô com um set de impulso agora. Eu vou ocupar. E eu vou vir aqui agora. E vou isentar de imposto o portão. Ele custa imposto, né? Pra manter. Olha isso, mano. Olha isso, cara. É um portão de muralha. Essa porra... É o portão mais caro do jogo, cara. Meu irmão. Comida tá bem, não tá? De comida. Eu acho que a gente precisa guardar uma grana agora. Pra gente conseguir avançar. Cadê a minha filha? Where is my daughter? Esse exército aqui vai demorar pra chegar até a gente. Vamos vir até aqui. Vamos atacar a cidadezinha aqui. Não tem nenhum exército aqui. É nossa. Ataca, porra. Pronto. Vitória incontestável. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Por favor. Aê. Pronto. Ganhei dinheirinho. E essa superintendência agora é minha. E eles... Nossa, eles geram bastante grana porque eles consomem comida. Não tem problema, não. Eles têm esse... Nossa, tem mais coisa do Liu Bial aqui, galera. Ah, a madeireira do Liu Bial, né? Ah, aqui é aquele território do... Onde o Sanse deveria estar, né? Pode crer. Agora eu tô me lembrando mais ou menos. Deixa eu dar um upgrade... Maneirinho aqui. Na cidade. Quanto tempo leva pra gente sair daqui e chegar até esse lado aqui com o Lubu? Nossa, Lubu. Você vai dar a volta, cara. Tá de palhaçada, Lubu? Caralho! Olha a volta que o Lubu vai dar, mano, pra chegar aqui. Olha a volta, galera. O Lubu não consegue chegar até o lugar aqui, não? Caramba, tem que dar a volta, cara. Beleza, vamos ver aqui a... Como é que tá a nossa pesquisa militar. Custo de remobilização, cargo administrativo, ordem pública. Ordem pública. Suprimentos militares. Putz. Suprimento militar é importante, cara. Sinceramente. Acordo comercial também. Manutenção de estrutura. Manutenção de estrutura. Manutenção de estrutura é bom porque as passagens estão cobrando muito. A passagem tá cobrando, né? As passagens foi boa. Como se tivesse mais de uma. Não dá pra se mover mais do que isso, velho. Chegar aqui no Liubial é foda. Será que dá pra vir pro Rio? Eu vou vir pro Rio no próximo turno. Aí depois eu venho pra cá. Aqui já é Selva Namã ou não? Acho que não é não. Se fosse, a gente ia demorar muito pra chegar ali. Deixa eu ver como é que tá a filha aqui. Pronto. Já bota ela na água. Próximo turno você vem pra cá, minha filha. E já toma essa madeireira aqui. Vambora. E o Yang quer arranjar um casamento entre minha mulher, minha antiga esposa e o filho dele. Tal personagem se juntará à nossa facção. O filho dele? Caralho! Vou aceitar. Meu, olha que sabotagem escrota. Beleza. Eu recebi o filho do cara agora como nobre aqui. Ah lá, mano! Que foda! Ele se casou com a... com a minha antiga esposa aqui. Agora ela tem uma Lidl. Agora ela tem uma Lidl. Ahn... Legal. Legal, maneiro. E esse cara é um bom general, galera. O Liu Zhang é um bom general. Um bom comandante pra gente ter na nossa facção. Vamos atacar aqui. Ih, vitória pírrica. Ahn... Cara, eu vou lutar mesmo assim. Eu vou auto-delegar porque... A nossa... Nossa cura tá alta, não tá ruim. Pronto. Larga os caras aqui. Esse aqui é o pôr de nível. Eu vou pegar resistência pra você, que é melhor. Redução de fadiga, é claro. Vou pegar chama infernal. Bônus de investida. Maluco. Olha que roubado. É uma passiva. É investida. Bônus, massa, velocidade. Caraca! Esse cara é bom demais em investida. Esse cara é tipo muito forte. Vamos lá fazer o seguinte agora. Eu acho que eu preciso recrutar mais alguns soldados aqui, né? Uns arqueiros seria bom. Acho que pra ela... Pronto. Três arqueiros aqui. Ela tem talento de flecha? Tem. Precisão, perspicácia, permite flecha de fogo. Beleza. É bom tu ter uns generais meio versáteis assim, né? Que tem essas flechas... É... Tem esses bônus. Eu adoro esses personagens. Tá bom, vamos lá, Lubu. Pela água. Eles vão me atacar em campo de batalha. Eu vou arregaçá-los com o Lubu. Não tem essa não, mano. Vamos lá. Lubial, seu fim está próximo, seu animal. O que que tá acontecendo aqui? É, tem missões pra fazer que eu não vou conseguir fazer, né? Talvez eu até consiga, mas eu não tô com paciência, não. O que que é? A minha graça imperial tá muito baixa, né? É, o Império Han... O Império Han me odeia, né? Enquanto o Império Han estiver up no jogo, ele vai odiar todo mundo com essa merda dessa graça imperial aí. A gente vai ter que destruir o Império Han ou esperar ele ser destruído. Vambora. Sansei quer acesso militar? Pra que que você quer acesso militar, Sansei? Olha, eu quero ficar de boa com você, cara. Sendo muito sincero, eu não quero problema com você. Pode passar. Aê, que derrota corajosa o quê, maluco? Temos o exército de um homem só aqui, galera. Ah, derrota corajosa. Vamos ver o mapa aqui. Vambora, tem floresta. Eu vou tacar fogo nas coisas. Vambora. Aê, estamos aqui, mano. Cara, eu tô com vontade de tacar fogo no mato. Acho que eu vou lutar com eles bem aqui, ó. Eu não vou tacar fogo no mato. Eu não vou tacar fogo no mato. Vamos lutar na moral, numa boa. As torres vêm aqui. Na real, eu vou tacar fogo no mato, sim. Bota aqui. Pra cá, pro lado. As tacas de madeira pra cá. Acho que desse jeito é melhor. Pronto. Desse jeito é bem melhor. Que aí eu forço os inimigos a passarem pelo meio, né? Vamos lá. Eu quero que os inimigos passem pelo meio. Vamos lá, meu exército. Cadê meus espadachinhos? Espadachinhos. Vamos lá, lanceiros aqui no meio. Um spear wall. Vocês aqui. Impedindo os caras de virem pra cá. Caso eles venham pra cá. Estrategia, galera. Vamos botar os crossbowmen tudo aqui na frente. Pra eles atirarem nos caras enquanto os caras estão chargando. E os arqueiros mais fraquinhos aqui com flechita de fuego. Peraí, mano. Peraí. O que que eu tenho... Desativa. Ativa flechita de fuego. Pronto. Tá todo mundo aqui. O que que falta aqui? Nossa, eu tenho tanto arqueiro nesse exército, velho. É um exército total defensivo. Vem pra cá. Vem cavalinho pra cá. Coloca os machadeiros do zodíaco aqui. Coloca esses caras aqui. Os destroy acampamento. Maluco. Quero ver quem é que vai conseguir me invadir nessa porra. O gordão fica bem aqui no meio dos arqueiros. Você fica aqui no meio. Pra parar o charge ou pra ajudar. E eu vou jogar com o lubu. Lubu e os cavalos, na verdade. Vamos lá. Eu vou usar o lubu e os cavalos pra matar os inimigos que vierem pra cima. Deixa eu só checar aqui. Quero ver se todos usam... Aqui, ó. Esses aqui estão com skirmish desativado. Tudo safado. Tá, vamos lá. Let's go, lubu. Vamos jogar uns preguinhos aqui na frente. Aqui. Eita porra, cliquei. Meu Deus do céu. Bugado. Ae. Câmera foi lá pra... Foi lá pro inferno a câmera. Joga mais um preguinho aqui. Joga um preguinho mais aqui na frente. Joga aqui. Desse jeito a gente protege a nossa... Nossa retaguarda. Nossos flancos, né? É engraçado como que mesmo na... Tando vantagem de número, ele ainda... A barrinha ainda não equipara, né? Vamos lá, lubu. O lubu tá com o buff do amigo dele, ó. Determinação do justo. Isso aqui é muito bom. É bom porque o lubu tem a passiva que tira evasão. Essa aqui dá evasão. Então o lubu consegue tankar enquanto bate. Ao invés de perder... Em defesa, que é o que acontece com ele. Ó, cavalaria inimiga ali que eu vou... Eu já vou arregaçar aquela cavalaria ali. Milícia de lanceiro. Ih! Já vou matar tudo já. Vambora. Pela de alxã! Ia! Já mata tudo. Vai lá, lubu. Dano em área, lubu. Lubu! Comentor de cu! Aí, foi... Eita, foi mal, galera. Mas faz aqui a batalha de cavalo aqui, ó. Já mandou fugir. Já mandou dois cavalos pra longe. Ih! Quer duelar, irmão? Não, não quer duelar, não. Será que eu consigo matar esse cara? Acho que eu não consigo matar ele, não. Vamos sair dessa dogfight aqui. Que tem lanceiro chegando. A gente tá matando os caras. A gente tá ganhando... Dos cavalos deles aqui. Nossa cavalaria definitivamente dá conta. De matar os caras. Vamos matar os arqueiros pra não ficar tomando flechada. Caramba, quanto lanceiro, velho. Infantaria de jingue. É tudo unidade que o Liu Biao tem. Essas unidades roubadas que o Liu Biao tem. Eu vou charjar igual louco aqui. Porque os cavalos estão agarrados ali. Eu vou usar o Lubu pra matar alguma coisa. Vai lá, Ferrari. Vai lá, Ferrari. Vai lá, Lubu. Mata os caras, Lubu. Matou? Mata. Faz fugir, Lubu. Porra, Lubu. Faz fugir. Aê, pronto. GG, fez fugir. Fiquei agarrado aqui nessa merda. Vai lá. Eu tô tentando controlar os cavalos enquanto eu controlo a Ferrari aqui, o Lubu. Não vai ser possível não. Os cavalos vão ficar presos e vão morrer. O que me faz pensar se... Eu deveria ter usado ela em primeiro lugar. Vamos matar esse cara aqui. Vai morrer, maluco. Vai tomar três pinceladas do Lubu. Vai morrer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se eu puder matar um general... Mata. Porra, Lubu não, Lubu. Ele não acerta os caras, velho. Vamos chargear aqui. Vamos lá. Danão em área pra pegar em todo mundo. Sempre que possível. Pronto. Repua pra cá agora. Tem mais arqueiro vindo aqui. O exército de um homem só. Hoje, na sessão da tarde. Vambora. Eu não vou chargear essas infantarias aqui. Podem ir pro meu exército. Podem ir lá atacar meu exército lá no fundo. Eu tô tranquilão aqui. Lubu tá cansado, mas dá pra correr ainda. Vamo lá. Acho que eu consigo mandar geral embora. Vai embora arqueiro. Vai embora. Vai embora. Vaza daqui arqueiros. Me deixa matar vocês. Eu já matei 200 com o Lubu. Vambora. Vamos embora, mano. Ia do Lubu de novo. Não vai me deixar andar. Não vai me deixar andar. Vai apanhar. Ó. Ó. Não vai me deixar andar, não? Eu mato logo. Os cavaleiros tão me matando. Ai, 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 ai. Eu tô ficando com a vida baixa, galera. Manda fugir, Lubu. Eu preciso vazar daqui, mano. Eu vou morrer. Agora eu vou morrer de verdade. Sai, Lubu. Agora é melhor eu voltar. Tchau. Foi bom brincar com vocês. Eu botei um montão de gente pra fugir. Agora eu preciso ir embora. Vambora. Vamos acelerar aqui. A Ferrari, cansada e abalada da batalha que ela teve, volta para o cockpit. Mal sabe os inimigos o que os espera no cockpit da Ferrari. Da Ferrari chamada Lubu. Ah, peraí. Tem um arqueiro bem aqui, né? Oh. Oh, arqueiro. E se eu voltasse pra te matar? Hein? E se eu voltasse pra te matar aqui, cara, hein? O que você tá fazendo aqui, meu amigo? Pensei que você estivesse lá atrás. Por que você tá aqui? Mata eles, Lubu. Mata eles, Lubu. Mata eles. Mata eles, Lubu. Pronto. Acabei com um arqueiro inimigo. Não sobrou nenhum arqueiro, né? Eu acho que eu acabei com todos eles. Sobrou cavalo, sobrou um monte de coisa. Cerca aqui. Eita, que deu uma travadinha. Pronto, vamos lá. Já deixa o pessoal meter tiro aqui. Flechita de fuego. Tem como duelar? Não, ninguém quer duelar comigo, não. Vamos bater nesse cara aqui. Escroto. Vem pra cá, Lubu. Já taca fogo em tudo aqui. Tá dando certo. Os caras charjaram a muralhazinha de lanças aqui e se ferraram. Vou bater nesse maluco aqui até ele morrer. Vamos lá, Lubu. Vamos bater nele. Ele tá tentando fazer meu balestreiro fugir. Não vai conseguir não. Você vai morrer, maluco. Vai, Lubu. Porradão, Lubu. Porradão, Lubu. Ah, o cara tá no chão, velho. Nossa senhora, Lubu. Vai, Lubu. Mata, Lubu. Beleza, o cara fugiu. Eu acho que eu vou continuar indo atrás dele com o Lubu pra matar. Vamos lá, Lubu. Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena, não. Deixa ele fugir. Vamos tacar fogo aqui nas coisas. Taca fogo, galera. Pronto. Taca fogo aqui que a gente consegue defender melhor aqui. Eu poderia pegar esse Lubu e ir lá atrás daquele estrategista e matar ele. Mas não vale a pena, não. Melhor esperar. Eu escolhi esperar. Vamos pegar esse cara aqui na porrada. Beleza. Protege aqui. Olha os cara pisando no prego, galera. Charge! Vamos charge aqui pelo lado. Eu acho que não precisa mais chargear ninguém aqui. Deixa só vir. Machadeiro vem pra cá pra reforçar. Vem pra cá pra partir o escudo dos caras ali. Aqui vai acabar. Vamos bater nesse cara aqui. Tá entrando aqui. O gordinho eu vou deixar aqui no meio pra debuffar os inimigos. Lubu tá matando o cara aqui. Cadê você, mano? Vai morrer, maluco. Generalzinho. Correu. Não vai conseguir fugir. Será que ele consegue fugir? Lubu pega ele, mano. O Lubu é mais rápido. Dá porrada nas costas, Lubu. Meu Deus, o Lubu não bate, cara. Ele fica correndo. Eu vou deixar ele matar. Uma hora vai. Ah, acabou. Vitória, galera. GG, man. Vou colocar o meu... O meu... Estrategista aqui pra pegar umas kills. Enquanto isso, o Lubu vai matar o cara ali. Eu acho. Né, Lubu? Não é, Lubu? Meu Deus do céu. Não mata não, cara. Beleza. Deu certo a estratégia. Atacamos fogo em tudo aqui. Quantos tem aqui pra matar? 27. Vamos matar mais. Aqui tem um... Ah, vamos terminar de acabar com essa... Com esse grupo aqui. É difícil parar o estrategista. A gente não usa ele pra lutar porque ele é fraquinho. Ele não tem resistência nenhuma. Então ele acaba ficando sempre em nível baixo. Mas se a gente conseguir kill com ele... A gente ganha o XP maneiro. Lubu matou o cara aqui. GG, vitória acirrada. Aê! Bom, é o seguinte. Arco composto, eu não quero. Eu quero renda. Tchau. Eu quero renda. Tchau. Escama de ferro. Não quero. Tchau. Vai embora. Manter impulso. Ok. Regência da facção mudou. Alguém foi destruído. Cirurgião de guerra. Eita. Seu general se recusa a celebrar uma vitória enquanto ainda há aliados feridos no campo de batalha. Os soldados feridos, três de cada vez, são pessoalmente resgatados e levados a cavalo para o tratamento. Antes que o general parta para coletar mais... Caramba! Meu general se importa muito com os soldados, né? Legal. Zurong ativou a deusa do fogo. Então a gente tem que evitar essa mulher aí um tempo aí. Acabou alguma coisa aqui. Eu recebi sanções do imperador, galera. Filho da mãe. O imperador nos odeia, cara. Meio que não adianta mais. Deixa eu diminuir aqui a... A alíquota. Nossa, eu vou ficar fodido se eu diminuir. Não tem problema não. O imperador nos odeia, mano. Porque a gente está destruindo os caras... Os parças dele, cara. Tinha um barquinho inimigo bem aqui, né? Eu acho que eu vou atrás. Não tem por que ficar aqui. Vamos lá. Eu acho que eu vou atrás desse barquinho inimigo. E dos territórios inimigos. Tipo, essa cidade aqui. Eu poderia vir direto para cá. Eu acho que eu vou até fazer isso, cara. Na moral. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue atacar a Xanxa, que é a capital. Ah! Ah! Os exércitos são todos fraquinhos. De Alshan, o pôr de nível. Vamos pegar... Dilúvio sufocante para ela. Pronto. Sua beleza é sufocante, de Alshan. Obrigada. Vamos agora... Ver se a gente pode dar upgrade nas coisas aqui. Ou... Liu Bei. O que você precisa para fazer trade comigo? Não. Quem que eu vou ganhar mais? 400, 400, 400, 400, 400, 450. Liu Bei. Liu Bei. Liu Bei está próximo. Liu Bei. Fica de boa comigo aí. Quer que eu te pague um dinheirinho? Eu pago. GG. Obrigado, Liu Bei. Eu tenho mais dois trades aqui para fazer. Ah... Você não. Ah... Você... Você... Ah... Com o Long. O que você... O que você... Dinheiro vai se fuder. Eu pago. Beleza. Fiz o... Será que eu consigo fazer mais um xixi? Putz, o xixi é um velho... O xixi é massa. Xixi. Quanto? Dinheiro. 400 por turno? Porra, xixi. Tá de palhaçada? Pera aí. Auxiliares. Você quer arma, xixi? Eu te dou. Eu te dou um cavalo. Porra. Eu te dou esse forquinho. Não, cara. Eu não quero dar dinheiro para ele, não. Vamos dar... Vamos dar o cavalo para ele. Ele está sem comida também, né? Mas eu não vou dar comida para ele, não. Porque nunca se sabe quando pode ter problema do inverno. Vim acabar com nossa comida. Tá, vamos lá, xixi. Faça isso dar certo. Deixa eu dar um dinheirinho para ele a mais. Fazer pagamento. Fazer pagamento. Porra. Ué, não foi? Como assim? Ih, não tem como. Fazer pagamento regular? Ah, regular tem. Vamos lá. Vamos lá, xixi. Beleza. Estamos ricos agora, cara. Caraca. A gente está com muita grana agora. Obrigado aí, galera. Obrigado por ter aceitado os trades. Vamos tirar aqui a alíquota alta para melhorar a ordem pública. Porque senão a gente está ferrado. Se não, we are fucked up. Eu não preciso dar upgrade aqui. Eu poderia fundar um segundo exército. Terceiro exército. E atacar o Yuan Shu. E tentar cumprir a missão que deram para mim. Que era de lutar contra Yuan Shu. Mas deixa eu ver aqui. Ducado de Yin. Aqui na cidade. Ó. Gao Shun poderia ser o comandante. Aí eu ia botar o Jia Shu junto com ele. Ou... Não sei, né? Tem que pensar. Let me think, joguinho. O Gao Shun ia de Auxan. Ela está numa tarefa, né? Olha, cara. As terras do Yuan Shu são importantes. Vamos fazer... Vamos botar ele aqui? Pronto. Gao Shun. Dá para chamar mais um? Não dá. Ficamos sem grana. Ele se dá bem com a Jia Oshan. Se ela sair da tarefa... Deixa eu ver aqui. O que ela está fazendo. Que vai levar... Vai levar 10 turnos ou 19. Agora eu fiquei bugado. Vai demorar um tempo para ela sair. A tarefa dela é importante. Acho que a Jia Oshan não é muito boa para a luta. A tarefa dela... Que é a de manter a ordem pública e contentamento. É melhor do que a luta. Vamos... Eu não quero invadir esse lugar não, galera. Vai demorar. É melhor a gente só delegar. Delega e acabou. Beleza. Dois mil e pouco. Já dá para recrutar o segundo exército. Simbora. Renda. Vai embora. Quero dinheiro. Tchau. Vai embora. Esse chão. Vai eu. Ok. Tomamos aqui. Agora o Liu Biao tem tipo uma província. Liu Biao. A pergunta que não quer calar. A pergunta de um milhão, Liu Biao. A pergunta de um milhão, Liu Biao. O show do Liu Biao. Tu não quer ser meu vassalo, né Liu Biao? Ele não quer, mano. Olha isso, cara. Ele não quer ser meu vassalo, cara. Liu Biao. Vou chamar meus vassalos para te destruir. Me dá puta. Meu vassalo vai acabar com você aí, otário. Ou não. Tem esse problema no jogo, né? Às vezes o seu vassalo é tão inútil que ele perde para os outros e você perde o vassalo. Vamos recrutar o Jiachu, que é esse cara aqui, ou não? Ele tem um upkeep grande, mas não tem problema não. Dá para recrutar. Vamos lá. Vamos lá. Cavalo você não vai usar. Lanceiro você também não vai usar. Jaganata você também não vai usar. Você vai usar três arqueiros. Ou milícias de arqueiros. Quatro, na verdade. Pronto. E eu vou recrutar mais um esmaga-acampamento aqui. Pronto. Temos um exército fodelástico que só faz charjar e é isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma arma para equipar nele. Acho que não. E nele? Nele já está com o martelão do chuchu, que é aquele cara que a gente matou lá no começo da campanha. É isso, cara. A gente vai tomar as terras do Yuanchu. Yuanchu você não perde por esperar, meu chuchu. E eu vou fazer a missão do Imperador. Que é essa daqui de destruir. O preço da ambição, que é de destruir o Yuanchu. Dois mil. Status quo, que a gente ganha de protetor do Imperador. GG, mano. Se vocês ouvirem um carro alto aqui é porque meu vizinho chegou e ele é mal educado. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos passar o turno. Ah, Liu Biao querendo paz. Vai se fuder. Aê. Tamo aqui. Passou o turno. Vamos destruir. Olha, eu pei de nível. Quem é o pod nível? Ah, a mulher é o pod nível. Vamos pegar... Bravura. Pronto. A comitiva dela agora é imune. A mulher é fear. Fear, 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 fear. Oh, comentem aí vocês aí. Vocês tem vizinho que quando chega de carro faz barulho pra caramba? Aqui tem. Cachorro late, portão faz barulho. O carro dele, fedor de gasolina. Puta merda, velho. Eu não sei se eu... Não sei... Não sei, mano. Sei lá. Queria ser um lugu, tá ligado? Pra meter a lança na barriga do vizinho. Vamos lá. Não, a ordem pública é mais importante, né? Lady Yan. Lady Yan. Lady Yan. Você vai pra cá, Yan. Você vai melhorar a ordem pública daqui. Por favor. Por favor, tia. Tia, por favor, tia. E eu vou acabar com os malucos dessa região aqui, cara. É o seguinte. Esse exército é pequeno. Mas um exército pequeno consegue dar conta de defender um lugar. Eu vou vir pra cá. Vou pegar tiro ardente. Ou eu venho pra baixo e pego... Putz, ele não tem flecha. Ah, flecha de fogo dele é aqui em cima. Tem que pegar toda essa linha evolutiva aqui. Beleza, a gente consegue. We can do it, galera. Trabalho, alistamento. Vamos pegar alistamento pra melhorar a ordem pública. Ih, cadê nosso barquinho? Olha, não dá pra pegar o barquinho e vir por aqui, olha. Tá rompida aqui a... A passagem aqui. Não tem como. Eu vou ter que vir por aqui. É chato, mano. Não tem que fazer esses caminhos quebrados que o jogo tem. Olha isso. Meu amigo. Eu tô nas terras... Na man. Eu tô nas terras dos selvagens, cara. Ah, meu Deus do céu. Oh my god. Não. Vai levar muito tempo, cara. O Liu Biao tá se recuperando. Vai levar, tipo, muito tempo pra eu chegar aqui. Deixa eu ruxar. Se eu conseguir ruxar. E aí? Vai levar três turnos. Eu acho que se eu ruxar, leva três, né? Um, dois... Meu Deus. É muito tempo, galera. Caramba, cara. Ok, não tem problema, não. É bom que a gente não fica sem atacar os outros lugares, por enquanto. Mais trade, não tem como fazer, né? Eu agora tenho que resolver essa pica agora, velho. Como é que eu vou resolver uma pica dessa? Como é que eu vou simplesmente chegar lá no Liu Biao? Olha onde ele tá, mano. Não tinha como passar pelo rio porque tem uma barragem aqui. Meu Deus do céu. Acho que por aqui também não tinha... Tinha? Putz, por aqui tinha como, mas o... O meu exército tá, tipo... Muito longe já do outro lado. E o caminho que o jogo traçou pra mim, tecnicamente, é o melhor. Vamos passar o turbo. Contrato de mercenário? Não. Olha isso, cara. Minha grana tá indo embora. Queda em desgraça. Queda em desgraça. O imperador quer que eu tenha 40 de graça. Eu não vou ter isso, imperador. Só tenho 36. Por que que minha grana tá caindo tanto? Vê o inverno. Eu sabia que ia vir o inverno, mano. O inverno ferra com a gente. Vamos tocar imposto no rabo da população. Ahn... Nobre. Minha nobre. Pega aqui. Talvez eu bote você pra liderar um dia. Tem essa questão também. A mulher aqui tá puta, cara. A mulher do Liu Biao. Ela me odeia. Não sei o que fazer, minha filha. Você vai continuar me odiando. O que tem que fazer? I... There's nothing I can do for you, bitch. Vamos continuar indo aqui. A gente tá em terras... Em terras desconhecidas aqui, né? Filho da mãe. Liu Biao... O Liu Biao tá num lugar muito bom, cara. Isso é troll demais, velho. O jogo não devia deixar o cara ficar num lugar tão bom assim, não. Cadê meu exército aqui? Ahn... Vão vincar pra fronteira. E a gente ataca esses inimigos aqui no próximo turno. Será que o Himan vai atacar eles? Será que o Himan vai atacar esses inimigos aqui, mano? Eu acho que não, né? Eu acho que ele é muito covarde pra ele. Bom, deveria eu declarar guerra contra o Yuan Shu agora? Deixa eu ver como é que tá o Yuan Shu. Se ele é poderoso, se ele é fraco. Eu faço trade com ele. Porra, Yuan Shu. Ele é bem pequeno. Aparentemente. E ele é inimigo do Império Han. Vale a pena destruir o Yuan Shu. Eu queria desfazer o meu trade com você. Porque eu vou te atacar. Então, desculpa. Foi mal, Yuan Shu. E... Deixa eu ver se tem algum... Mercenário. Algum acordo que alguém quer contra ele. Sanse tá em guerra com ele? Império Han. Lan Lan Lan. Liu Liao. Blá, 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 blá. Quem tá em guerra com Yuan Shu? Ele tá em guerra com... Pô, ele tá em guerra com o Sanse, velho. Sanse, meu parça. Olha só. Tá fudido, Yuan Shu. Tá fudido. Tá fudido. Solicitar pagamentos irregulares. Maluco, Yuan Shu. Você tá fudido. Tá fudido. Yuan Shu. Tá fudido. Tá fudido. Pronto. Me dá esse dinheirinho aí. Por turno. Eu ainda sou... Eu ainda sou respeitado, mais ou menos. GG, mano. Proxy War. Guerra de procuração. Vambora. Paga nós aí que a gente entra em guerra. Vitória incontestável. Yuan Shu. Eu vou ganhar um dinheirão agora. E eu acho que eu ganho graça imperial. Fama e fortuna. Fama e fortuna. Putz, eu perdi graça imperial, mas eu ataquei um cara que os Han odeiam. Beleza, eu ganhei um dinheirinho. Eu acho que eu fiz uma missão do Império Han agora, né? Eu ganho graça, não ganho? Por favor, me dá graça. Tô precisando, Império. Eu ganhei e perdi. Isso não faz sentido. Beleza. Como ele é inimigo dos Han, atacá-lo não deve ser uma coisa ruim. O foda é essas sanções econômicas aqui que eu tô. Aí é triste. Aí é tridimai. É tridimai, é tridimai. Próximo turno eu vou ter que reduzir a minha alíquota. Mano, eu vou mandar essa mulher embora. A mulher do Liu Bial. Eu ia usar ela, mas vai embora, filha da puta. Vem aqui. Eu vou dispensar você. Você é a mulher do Liu Bial. Volta pra ele. Tchau. Vai embora. Tá enchendo a porra do saco. Tá muito chata. Tá parecendo aquelas velhas. Desliga o videogame. Vai queimar a televisão. Chata pra caralho. Vai embora. Morre. Vamos passar o turno de novo aqui. Vambora. Zan Hong. Guerra. O Rumau oferece vassalagem. Aceito. Emitir última... Faz paz aí, Vutugo. É o seguinte, galera. Um cara do nada entrou ali no nosso território pra fazer guerra com a gente. Um novo comércio. Mais ordem pública de novo pra poder taxar imposto no... Deixa eu prejudicar o exército desse cara aqui. É o seguinte, cara. Ué, o Liu Bial... O vassalo do Liu Bial já era? Acho que o vassalo do Liu Bial já era, né? Ih, o vassalo do Liu Bial já era, mano. Agora que eu vi. O... O cara ali em cima acabou com ele ali. Bom, eu vou destruir o Liu Bial aqui, mano. Tá fudido o Liu Bial. Sei lá pra onde foi teu exército, mas tua cidade vai ser minha. O Menhu tá em guerra com a gente, não tá? Ou não? Acho que ele não tá em guerra com a gente, não. E mesmo se ele entrar em guerra com a gente, ele perde. É o seguinte, o cara literalmente invadiu o nosso território aqui enquanto a gente tava... aqui do outro lado do planeta, né? É um desgraçado, mano. Não é nem um pouco justo isso. Olha isso aqui. Eu acho que eu vou só reconvocar a comitiva, né? Vai embora. Eu vou reconvocar. Tchau. E vou deixar esse cara aqui defendendo esse lado aqui do império aqui. Próximo turno, esse cara vai atacar. Não tem o que fazer, mano. Filho da mãe. Tem muralhas aqui. Putz. Ah, é um exército de merda, galera. É um exército bem meia boca isso aqui. Dá pra ganhar fácil essa batalha aqui. Ahn... Talvez eu tome as fazendas. Eu acho que eu não vou ter... Não vou dar conta de tomar a cidade desse cara aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra esse lado. Putz, eu não tô conta de tomar essa fazenda aqui, não? Nossa, é tão nível alto assim? Beleza, vai ser uma baita batalha, então. Mais, meus amigos. But. Mais. Eu vou derrotar o Liu Biao nesse vídeo. Eu ia encerrar. Vamos derrotar o Liu Biao nesse vídeo. É questão de honra, galera. Não dá pra deixar o Liu Biao... É... Não dá pra largar o Liu Biao tranquilo depois desse trabalho inteiro que a gente teve de lutar com ele, não. E talvez eu crie uma guarnição aqui só pra derrotar esses malucos aqui que vão vir atacar a gente. Liu Zhang, você. Você vem aqui e segura a banana aqui enquanto a gente não estiver aqui. Cavalaria vai embora. Fica só com esses espadachins aqui. Esses caras vão atacar a gente com tudo que eles têm. A gente vai ter que defender. Talvez um outro general pode te ajudar? Não tem nem como, velho. Você tá por conta aí, Liu Zhang. Você consegue. Eu vou ver se eu consigo derrotar o Liu Biao nesse vídeo e aquela batalha é no próximo, galera. Vamos passar aqui. Tem uma reforma pra pegar. Droga, peraí. Ordem pública. Cargo de administrador. Renda de todas as fontes. Custo de recrutamento de cavalaria. Habilidade curtindo de fumaça. Olha! Vamos pegar renda de remobilização, né? E a gente reduz o custo quando a gente for re-recrutar um inimigo. Vamos passar o turno. Paz com Yan Baihu. Vou aceitar. Aê! Cara, ganhamos mais sanções do imperador. Olha isso aqui, galera. Sanções militares. Cara, eu odeio o imperador, na moral. Eu odeio o imperador. Contentamento tá baixo. Caramba, que imperador babaca, velho. Eu odeio o imperador. Odeio de coração, na moral. Vamos dar um título pra esse cara. Ele já tem um título, velho. Eu vou ter que ganhar batalhas, galera. Pra ter o título... Pra elevar o espírito da minha facção. Vamos lá. Liu Biao, é o seu fim. É o seu fim, Liu Biao. Derrota corajosa. Você tá de sacanagem, jogo? Esse jogo é troll, galera. Não, esse jogo é muito troll, mano. Cara, eu pensei que a gente conseguisse derrotar o Liu Biao nesse vídeo, cara. Não é possível, mano. Bom, a gente derrota ele no próximo vídeo, galera. Vejo vocês no próximo vídeo de Total War Three Kingdoms. Fui!